Olha, Print Hippie é loja de fábrica e também multimarcas, né, seu abelho? Certo. O senhor está hoje de... Havaiano. Havaiano. Havaí 5-0. 5-0. Forma de pagamento, você faz o quê? Três pagamentos sem juros. Se me der uma cantada, leve em quatro. Ô, louco! Cantada, leve em quatro? Bom, presta atenção, porque olha, tem muita coisa legal, é moda atual, jovem e prontinha pro verão. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos começar. Essa camisa é feminina ou masculina, sem manga, senhor? Feminina. Feminina. Fio tinto, 100% algodão, olha, tem outras estampas, eu vou mostrar todas aqui pra você. Quanto cada uma? 5,90. E a buzinada? Foi bem. Aqui, olha, também feminina. Esse aqui, olha, vai arrebentar no verão, porque olha, manga curta, né? Golinha. Que material é esse? Golinha e polo. Polo, mas que material é esse? Piquê. Esse é piquê, tá? Super leve, legal pro verão, olha quantas cores você tem aqui. Qual é o preço? 4,90. 4,90. Por 4,90 tem bermuda, um montão, olha. Todas elas em 100% algodão e fio tinto. 4,90? Legal. Como é que é a forma de pagamento? 4 vezes com a cantada. 3 vezes. Com a cantada, 4 vezes. Chequinho? Tudo chequinho? Tudo chequinho. Agora a saia, dá uma olhada. Hum, bonita, né? Olha essa, olha essa. Quanto cada uma? 9,90. Por 9,90 tem também aqui, olha, camiseta da Print Hippie. Então aqui as estampas, várias cores, todos os tamanhos e também, olha, polo, tá? Dá uma olhada. Uma mais bonita que a outra. Vou pegar outra pra você ver aqui. 9,90, certo? Vou abrir direito, peraí. Isso não se faz, assim. 9,90, certo, Sobílio? Certo. De segunda a sexta, das 9,19 e 30, no sábado, das 9,18, na rua João Cachoeira 491 Itaim. Bibi. Muito bem. E na rua Domingos de Moraes, 1236, na Vila Mariana. Pra qualquer informação, ligue 866-5805. Metrô Vila Mariana. Pertinho do metrô, né? Vem.